E aí pessoal, eu me chamo Fernando. Hoje, meu objetivo com esse vídeo é te demonstrar como é que você faz o cálculo do espaçamento do plantio de açaí. Vou te demonstrar como é fácil fazer ele sozinho e você vai ver que ele vai te dar uma série de informações muito importantes para você dar início ao seu planejamento do seu plantio de açaí. Mas antes de irmos ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir a você que deixasse o seu like aqui embaixo, deixe o seu gostei, que verifique se você já está inscrito no canal, se não, se inscreva, e que compartilhe esse vídeo com mais pessoas que já cultivam o açaí ou que gostariam de cultivar o açaí no futuro. Eu te garanto que vou te passar uma série de informações interessantes que vão te ajudar muito a dar início ao seu plantio de açaí ou mesmo melhorar o plantio que você já tem. Deixou o seu gostei? Já se inscreveu? Então bora lá! Alguns vídeos atrás eu falei sobre como é que se calcula o espaçamento de plantio de várias espécies frutíferas. Usei como exemplo a cultura da pimenta do reino. No cálculo do espaçamento do plantio de açaí existem alguns detalhes específicos, porque o açaizeiro é uma planta um pouco diferente. Eu vou te demonstrar aqui o porquê. Como muitas pessoas que viram esse vídeo provavelmente nunca viram um açaizeiro nem por fotos, eu vou te mostrar um aqui agora. Esse aqui é um açaizeiro. E a primeira coisa que a gente consegue observar é que, na verdade, não tem só um único pé aqui. Tem vários pés, tem vários açaizeiros juntos. Nós chamamos essa formação de tolceira. A tolceira nada mais é do que esse conjunto de açaizeiros que se formam uns próximos aos outros. Quando nós vamos em açaizais nativos, em área de várzea, a gente consegue observar que o açaizeiro naturalmente forma essas tolceiras. E essas tolceiras, elas se formam não porque caem sementes e aí essas sementes germinam e formam novos açaizeiros. Não, elas se formam principalmente por meio de uma capacidade natural do açaizeiro chamada perfilhamento. De um único açaizeiro, conseguem se desenvolver vários outros açaizeiros por meio do perfilhamento. O perfilhamento nada mais é do que o nascimento de um açaizeiro a partir de um outro açaizeiro. Lá no coleto, que é uma região que fica entre as raízes e a parte aérea da planta, começam a surgir outros açaizeiros. Como nessa foto aqui, onde está nascendo um perfilho bem das raízes. E essa capacidade de perfilhar é o que dá ao açaí essa característica de formar tolceiras. Mas por que é importante eu saber disso? Aqui no Pará, a forma de nós cultivarmos açaí procura imitar a forma natural do açaizeiro. A forma como ele se comporta na área de mata, ou seja, formando tolceiras. Então, se você andar por plantios de açaí aqui no Pará, você verá que os produtores procuram formar o seu plantio em tolceiras. Por outro lado, alguns produtores optam por fazer de formas diferentes. Cultivam um açaí como se fosse um plantio de coco ou um plantio de dendê, aonde se trabalha apenas uma única planta por cova, sem a formação de tolceiras. Nesse vídeo aqui, eu vou te demonstrar como é que você calcula o espaçamento de plantio do açaí quando se deseja formar tolceiras. Quando se procura formar plantios que imitam o comportamento natural do açaizeiro. Então, feito esse esclarecimento, vamos ao cálculo. Existem duas possibilidades de cálculo. A primeira delas é para responder a seguinte pergunta. Quantos pés consigo cultivar na minha área disponível? Por exemplo, você tem um terreno, uma fazenda, uma chácara, e você tem lá um pedaço de terra que você não está utilizando para nada. Ele está lá, livre para ser cultivado. E aí você pretende, então, cultivar açaí. Quantos açaizeiros você conseguirá cultivar nessa área? Já o segundo cálculo é para responder a seguinte pergunta. Quero cultivar x pés de açaí, mil, dois mil, dez mil açaizeiros. Quanto de área eu preciso ter para cultivar todas essas espécies que eu desejo? Nós iremos ver os cálculos necessários para se responder cada uma dessas perguntas. Bora começar por essa situação, aonde você tem uma área disponível para plantio. E você quer descobrir quantos açaizeiros você consegue cultivar nela. Para fazer esse cálculo, você precisará de duas informações importantes. São elas, o tamanho da área que você tem disponível para plantio e o espaçamento de plantio que você irá utilizar. Para que você possa descobrir qual o tamanho da área que você tem disponível para plantio, você precisa ir na sua área, lá na sua fazenda, na sua chácara, e mensurar os lados do terreno que você tem para usar para o plantio. Inclusive, não precisa ser apenas um único terreno disponível. Podem ser dois, três, quatro, inclusive podem ser vários terrenos espalhados em várias propriedades. Então, nós fomos lá no seu terreno e medimos as áreas que você tem disponível. Aí a gente descobriu o seguinte, que um dos terrenos tem 300 metros de comprimento por 150 metros de largura. E o outro terreno tem 300 metros de comprimento por 100 metros de largura. Para descobrir a área de cada um desses terrenos, basta eu multiplicar os seus lados. Então, eu irei multiplicar 300 por 150 e 300 por 100. A área desse primeiro terreno é de 45 mil metros quadrados. E é desse segundo terreno aqui de 30 mil metros quadrados. Isso quer dizer que eu tenho uma área total de 75 mil metros quadrados para fazer meu plantio de açaí. A gente anota essa informação. A segunda informação importante que você precisa ter é o espaçamento de plantio que você irá utilizar na organização do seu plantio de açaí. E aqui vai um detalhe muito importante sobre o espaçamento no cultivo de açaí. O espaçamento de plantio é uma informação que a gente consegue por meio de pesquisa. Nós recorremos a instituições de pesquisa. Essas instituições vão estudar esses plantios para ver qual é o melhor espaçamento. Qual é aquele espaçamento que permite com que as plantas se desenvolvam bem e ao mesmo tempo produzam muitas frutas. E a partir dessa observação, desse estudo, é que elas concluem quais são os melhores espaçamentos de plantio para as culturas que se desejam cultivar. No caso do açaí, os espaçamentos de plantios mais interessantes, recomendados, são esses aqui. Aqui nós temos os espaçamentos de 5 metros por 5 metros, de 6 metros por 5 metros e de 6 metros por 6 metros. Lembrando sempre que esses espaçamentos são os recomendados para plantios de açaí onde se desejam formar tolceiras. Para escolher qual espaçamento você irá utilizar, é necessário que você coloque na balança a sua realidade. Ou seja, quais são as máquinas que você irá utilizar? Qual é o tamanho de área que você possui? Você irá cultivar outras espécies, outras culturas, juntamente com o açaí? Então, todos esses pontos pesam na balança na hora de você decidir por qual espaçamento você irá optar no seu plantio. Um detalhe muito importante que vai te ajudar a decidir por qual espaçamento você irá utilizar é o número de açaizeiros por tolceira. Foi observado em vários plantios de açaí que o número de açaizeiros por tolceira deve ser controlado, deve respeitar o espaçamento que você está utilizando no seu plantio. Você não pode deixar 5, 6 açaizeiros por tolceira em um espaçamento muito pequeno porque senão você vai acabar tendo muitos açaizeiros em uma pequena área e você vai comprometer o resultado do seu plantio. Você irá colher muito pouco, você terá plantas que não irão se desenvolver bem. Então, o número de açaizeiros recomendados para cada espaçamento é esse daqui. Então, observa que no espaçamento de 5 metros por 5 metros é recomendado que você deixe no máximo 3 açaizeiros por tolceira no espaçamento de 6 metros por 5 metros. E no espaçamento de 6 metros por 6 metros você já pode deixar 4 açaizeiros adultos por tolceira. E eu te recomendo respeitar essa recomendação. Acredite, eu já andei em muitos plantios de açaí e posso dizer com toda tranquilidade que quando você planta o açaí respeitando esses espaçamentos, é muito fácil acreditar que você desperdiçou espaço, que você plantou com uma distância muito grande, desnecessária. Mas dê ao seu plantio 5, 6, 7 anos e ele vai te mostrar que você, na verdade, fez uma boa escolha. Porque as plantas crescem bastante e o sombreamento pode ser muito grande caso você deixe as plantas muito próximas. Então, respeite esse espaçamento. O número de plantas por tolceira, dependendo do espaçamento que você irá utilizar, ele impacta muito no número de açaizeiros que você terá na sua área. Dá uma olhada nessa outra tabela aqui. Aqui, eu já estou considerando o número de tolceiras por hectare. Hectare nada mais é do que uma área total de 10 mil metros quadrados ou uma área de 100 metros por 100 metros. Observa que no espaçamento de 5 metros por 5 metros, você tem um total de 400 tolceiras por hectare. E no espaçamento maior de 6 metros por 6 metros, você já tem um número total de 277 tolceiras. Diminui bastante, não é mesmo? Agora, lembra que em cada tolceira, terá um número diferente de açaizeiros. No espaçamento de 5 metros por 5 metros, aonde eu posso deixar no máximo 3 açaizeiros por tolceira, eu terei por hectare um total de 1.200 plantas. Agora, no outro espaçamento, de 6 metros por 6 metros, onde eu posso cultivar até 4 açaizeiros por tolceira, eu já terei um total de 1.108 açaizeiros por hectare. Observa que o espaçamento, devido à mudança no número de plantas por tolceira, impacta muito no número de açaizeiros na minha área. É por isso que você deve observar com muito cuidado esse detalhe do espaçamento de plantio. Então, bora supor que você foi lá, estudou os espaçamentos disponíveis e chegou à conclusão de que o melhor para você é o espaçamento de 5 metros por 5 metros. Isso quer dizer que cada uma das suas tolceiras terá um espaço disponível para plantio de 25 metros quadrados. Agora, eu já tenho as duas informações importantes para calcular o número de plantas que eu posso cultivar na área. Já tenho a área disponível para plantio e já tenho o espaçamento que eu irei utilizar. Agora que eu já tenho as duas informações de que preciso, basta eu dividir a área disponível para plantio pelo espaçamento que eu escolhi utilizar. Então, 75 mil metros quadrados dividido por 25 metros quadrados é um total de 3 mil tolceiras de açaí. Lembrando o seguinte, que são 3 mil tolceiras de açaí. Porém, em cada tolceira eu terei vários açaizeiros, lembra? Aqui eu observo que no espaçamento de 5 metros por 5 metros, eu posso ter aí até 3 açaizeiros adultos por tolceira. Isso quer dizer que em 3 mil tolceiras de açaí, eu terei um total de 9 mil açaizeiros. Concluindo o nosso cálculo, eu descobri que no espaço que eu tenho disponível para plantio, nos meus dois terrenos, eu consigo cultivar um total de 9 mil açaizeiros. E para isso, foi necessário eu descobrir qual o tamanho dessas áreas, definir qual o espaçamento que eu irei utilizar no meu plantio, descobrir qual é o número de tolceiras que eu posso cultivar lá e descobrir também qual é o número de açaizeiros por tolceira que eu posso cultivar de acordo com o meu espaçamento. Eu recomendo fortemente que você agora faça esse cálculo utilizando as suas informações, utilizando o tamanho da sua área disponível e escolhendo o espaçamento que melhor vai te atender. Nós acabamos de ver como é que se faz o cálculo para descobrir quantos açaizeiros conseguimos cultivar em determinada área disponível. Agora, bora por um outro lado. Bora descobrir quanto de área é necessário para cultivar o número de açaizeiros que você deseja. Então, bora supor o seguinte. Você viu na televisão, na internet, uma informação muito interessante onde se afirmava que um determinado número de açaizeiros conseguia produzir mais de 10 toneladas de frutos por ano. E aí, você muito inteligente foi lá e fez algumas contas rápidas e concluiu que com um determinado número de açaizeiros você conseguiria ter uma produção muito boa o suficiente para te dar uma renda muito interessante por vários e vários anos. E esse número foi o de 5 mil açaizeiros. Então, bora descobrir quanto de área que você irá precisar ter para cultivar os seus 5 mil açaizeiros. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o espaçamento de plantio que você irá utilizar. Dentre esses espaçamentos, você optou por aquele de 6 metros por 6 metros ou 36 metros quadrados sendo ocupados por cada uma das tolceiras de açaí. E lembra, para cada espaçamento que você utiliza, você tem um número recomendado de açaizeiros que você deve deixar por tolceira. E no espaçamento que nós escolhemos, de 6 metros por 6 metros, o recomendado é que você deixe no máximo 4 açaizeiros adultos por tolceira. Agora que eu já sei quantos açaizeiros eu posso ter por tolceira nesse espaçamento, eu já consigo descobrir quantas tolceiras eu irei precisar cultivar para conseguir ter os meus 5 mil açaizeiros. Para isso, basta dividir 5 mil açaizeiros por 4 açaizeiros por tolceira. O número de tolceiras que irei precisar cultivar é de 1.250 tolceiras. Cada uma delas com 4 açaizeiros. E no total, eu terei então os meus 5 mil açaizeiros. Agora que eu já sei que eu preciso cultivar 1.250 tolceiras de açaí, qual é o espaço que eu preciso ter para cultivar todas elas? Lembrando que o espaçamento que eu escolhi foi de 6 metros por 6 metros. Isso quer dizer que cada uma das tolceiras irá ocupar o espaço de 36 metros quadrados. Mas qual é o espaço total que eu preciso? Para isso, basta multiplicar o número de tolceiras que eu iria cultivar pelo espaçamento ocupado por cada uma das tolceiras. Ou seja, 1.250 tolceiras vezes 36 metros quadrados é um total de 45 mil metros quadrados. Esse é o espaço que eu preciso ter para cultivar todas as minhas tolceiras. Para você ter uma ideia de qual é o tamanho de um terreno que tenha 45 mil metros quadrados, são, por exemplo, terrenos de 300 metros por 150 metros, é uma área de 45 mil metros quadrados, ou um terreno de 225 metros de comprimento por 220 metros de largura, também é um terreno de 45 mil metros quadrados. Ou então, podem ser dois terrenos separados, que no total vão dar 45 mil metros quadrados. Por exemplo, um deles tem 150 metros por 100 metros, totalizando 15 mil metros quadrados, e um outro terreno tem 200 metros de comprimento por 150 metros de largura, totalizando 30 mil metros quadrados. Somando esses dois terrenos, você tem uma área total de 45 mil metros quadrados. A área é essa que te permite cultivar 1.250 tolceiras no espaçamento de 6 metros por 6 metros, que te dá um total de 5 mil açaizeiros. Assim como no primeiro exemplo, eu te recomendo fortemente que você defina o número de açaizeiros que você deseja cultivar. E a partir dele, também defina o espaçamento de plantio. E repita esse cálculo para que você tenha uma ideia de quanto de área você irá precisar para fazer o seu plantio de açaí. Eu realmente espero ter deixado claro como é que você faz o cálculo do espaçamento no plantio de açaí. Como é que você define a área que você precisa para cultivar determinado número de açaizeiros, ou para descobrir quantos açaizeiros você consegue cultivar na sua área disponível para plantio. Em retribuição, eu peço que você curta esse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com pessoas que querem cultivar açaí no futuro, ou mesmo com as pessoas que já têm açaizal hoje, eu acredito que essas informações podem ajudar muito bem essas pessoas a melhorarem seu plantio. E também, se inscrever aqui no canal. Verifica se você está inscrito, caso não, se inscreva. Você também pode me encontrar dando mais dicas sobre cultivo de açaí, acerola, pimenta-do-reino e várias outras espécies frutíferas lá no perfil do Viveiro Promudas no Instagram. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo!